Napoli, o Itaú Unibanco modernizou e fez a migração de aplicações de workloads para a nuvem e agora vocês trabalham com duas plataformas. Conta um pouco, faz um pouco dessa revisão dessa jornada para a nuvem para até a gente chegar nessas plataformas. Perfeito. O Itaú vem rodando com essa jornada mais forte desde 2018 onde a gente decidiu modernizar as nossas plataformas, as nossas aplicações com o objetivo de ganhar competitividade, de manter a competitividade. Então uma vez que a gente moderniza, de acordo com a necessidade de negócio não é uma modernização de tecnologia por tecnologia, mas sim para resolver problemas reais de negócio a gente moderniza e a gente roda a nossa decisão do ambiente de processamento foi o ambiente de nuvem, o ambiente de cloud pública. E as plataformas que a gente começa a construir agora, plataformas de desenvolvimento de software são plataformas para acelerar cada vez mais o desenvolvimento de aplicações modernas e dando um passo a mais, plataformas onde o desenvolvedor começa a utilizar a tecnologia de generativa AI. É tudo muito novo, mas o objetivo é que a gente tire a complexidade do desenvolvedor que ele consiga pensar naquela aplicação que ele tem, como que uma AI generativa poderia agregar valor naquele desenvolvimento e a gente cria a plataforma para simplificar a vida dele para ele pensar realmente nos problemas que ele está resolvendo de negócio tirando a complexidade, por exemplo, da escolha de qual modelo fundamental que iria utilizar ou um LLM que ele iria utilizar, ficando totalmente transparente para ele. Parte toda de bilhetagem, parte toda financeira, fica totalmente separada para ele e agnóstico. Então ele se preocupa realmente naquele problema que ele tem que resolver e como que uma AI pode ajudá-lo naquele determinado desenvolvimento que ele precisa fazer. Mas são duas plataformas, uma voltada para a nuvem e uma voltada para a inteligência artificial. Quem está trabalhando, para que elas servem e o que vocês já alcançaram com cada uma delas? Então, aqui foi apresentado duas plataformas. Uma plataforma StackSpot. O StackSpot é uma plataforma de desenvolvimento de software, só que com uma diferença. Não é uma plataforma padrão de desenvolvimento, onde tem as stacks de desenvolvimento que o Itaú utiliza. Além disso, existem todos os plugins de infraestrutura. Então, quando a gente está na cloud e os produtos da cloud, os produtos da AWS, quando a gente internaliza esses produtos, porque a gente não utiliza o produto como ele é, simplesmente do marketplace da AWS, mas a gente internaliza colocando as nossas proteções de segurança, de disponibilidade, de qualidade, a gente disponibiliza no nosso marketplace, que é o StackSpot. O StackSpot é uma plataforma, então, onde o desenvolvedor entra, é um cockpit para o desenvolvedor. Aí, dentro desse cockpit, o desenvolvedor tem toda a stack que ele precisa fazer o desenvolvimento dele, incluindo os artefatos de infraestrutura, que são os produtos que a gente internalizou da cloud. Então, ele passa a ter um cockpit onde ele trabalha, onde ele se serve, onde tudo está disponível para ele. Essa é a StackSpot. E tem uma outra plataforma que a gente está construindo agora, que é uma plataforma de generative AI. Esta plataforma também é uma plataforma de desenvolvimento, porém, aonde toda a parte de desenvolvimento que utiliza a inteligência artificial, baseada em inteligência generativa, o desenvolvedor utiliza e ele utiliza um workflow para ele poder fazer esse desenvolvimento. E a escolha dos LLMs, toda a complexidade que existe por baixo, a gente procura torná-la agnóstica para o desenvolvedor. Essa plataforma é nova, a gente começou a construção. É diferente do StackSpot, que já é uma plataforma, inclusive, comercial. Inclusive, através da ZUP, que é a nossa empresa de tecnologia, a gente disponibiliza para o mercado. Então, são níveis diferentes de maturidade das plataformas, mas são duas plataformas. E essa plataforma de AI generativa já trouxe algum tipo de resultado? E o que vocês esperam com ela? Hoje, o Itaú tem 150 cases mapeados no banco. Só que a gente não consegue simplesmente rodar, porque tem os requisitos de segurança, de privacidade, que a gente precisa realmente acertar melhor. Então, essa plataforma que a gente está desenvolvendo é uma plataforma que vai se conectar a diversas nuvens. Todos os provedores que hoje têm uma solução de AI generativa, ou têm um modelo que a gente consiga utilizar, essa plataforma vai se conectar. E quando o desenvolvedor começar a desenvolver a aplicação dele, e precisar de uma inteligência artificial baseada em generativa AI, essa plataforma vai conectar com o melhor modelo que existe no mercado. Então, é uma plataforma que está em construção, que ela vai viabilizar que todos esses cases que a gente hoje tem olhado, que viabilizem que a gente possa usar. O que é diferente do que o Itaú já vem fazendo. Tudo que existe já de solução pronta no mercado, a gente já começa a utilizar. Então, soluções de desenvolvimento de software, que trabalham auxiliando o desenvolvedor, a gente já está utilizando. Soluções de CRM, que utilizam inteligência generativa, a gente já está usando. Então, o que já está direto em soluções prontas no mercado, ok, já usamos. Aquilo que não tem pronto no mercado, que é para a gente desenvolver as nossas aplicações, que eu vou disponibilizar para você, você vai utilizar uma plataforma dessa, que vai possibilitar os engenheiros desenvolverem as aplicações próprias do Itaú, utilizando inteligência artificial generativa. Agora, falando em segurança, são 15.500 desenvolvedores usando essas plataformas. Como que vocês trabalharam essa questão? A plataforma, na verdade, ela aumenta o nível de segurança. Porque o modelo tradicional, de tecnologia, de infraestrutura, era tudo absolutamente centralizado. Uma área pequena, que fazia toda a gestão do ambiente, e com isso trazia uma lentidão extrema, porque não tinha capaço, para uma área centralizada, atender 15.500 desenvolvedores. O que nós fizemos, a gente criou mais controles, que a solução em cloud viabiliza isso, e a partir do momento que a gente tem uma plataforma, aonde imagina, eu tenho um EC2 da AWS, eu tenho um ambiente de processamento que está lá na AWS. Eu não deixo o desenvolvedor utilizar aquele produto direto da AWS. Eu internalizo aquele produto, colocando todas as minhas camadas de proteção, inclusive de segurança, todos os meus guardrails de segurança. E eu disponibilizo esse produto, que ele é cru na AWS, e aí a gente põe um enxoval de segurança, embaixo destas plataformas. Então, quando o desenvolvedor utiliza um plugin de infraestrutura, ele já está com todos os guardrails necessários. Ah, saiu uma vulnerabilidade agora, saiu um zero day, a gente precisa atualizar. A gente vai na plataforma, de maneira centralizada, atualiza aquele plugin, e ele automaticamente já fica disponível para todo o banco, para tudo que está rodando, e no marketplace nosso, que a gente criou em cima dessa plataforma para o desenvolvedor, esse plugin também já está atualizado. Então, a gente aumenta a segurança utilizando essas plataformas. Por isso, isso que é a beleza do modelo, que a gente consegue ter muito mais controle, muito mais gestão, e a partir do momento que você tem mais controle, mais gestão, você consegue dar mais liberdade para os outros utilizarem, para todo mundo utilizar. Por isso que a gente democratizou a utilização de cloud dentro do banco, através dessas plataformas. E aí Obrigado.